Música Daiane, professor Evelin Sensacional Música Música Que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama o teu nome Muda a minha história Resucita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Resucita-me Revolve a minha fé Ressucita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressucita-me Oh, meu amor Ressucita-me Ah, eu tô muito feliz Você não, não, não Assim, eu esperava, mas não esperava, né? Eu sou orgulhosa Eu acho que é uma grande recompensa do nosso trabalho Eu sou orgulhosa Eu sou orgulhosa Eu sou orgulhosa Eu sou orgulhosa Legenda por Sônia Ruberti